Ah, lembra que eu falei que eu ia encontrar alguém que não é um idiota? Não aconteceu, porque ele joga com o Kunjin. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matéspia. A gente tá aqui ainda na sala Toma Mãe, aquela vaca. Tamo jogando mais umas partidas online aqui. A gente recebeu um convite do UnrealSun129458 e ele vai lá com o Kunjin. Vou te explicar o que vai acontecer nessa partida. Toda vez que ele cair, ou ele vai levantar dando uma voadora, assim, ou ele vai rodar o bastão. E qualquer hora que eu estiver longe dele, ele vai pular e bater com o bastão. E ele vai fazer isso. E toda vez que ele encostar um dedo em mim, ele vai dar um combo de 30%. E eu vou ficar muito puto. Olha, ele vai pular. Ah, não pulou. Qualquer momento agora. Ah, ele tá usando o Bojuts. Não, tá certo. Bojuts tem flash também. Tá. Viu? É aquele ali, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele longe. Ó. Não deixa ele chegar perto. Ele vai soltar uma flash e eu vou agachar. Vou jogar isso por cima. Vou agachar outra flash. Se ele vai chegar perto, eu vou jogar ele pra longe. E isso é o que a gente chama de zoning. Opa. Viu? Aquele é o voadora que eu falei. Então o que você faz? Quando o cara é um idiota, e usa um personagem idiota, você joga de um jeito que, tipo, você só controla o lugar, tá ligado? Agora vai tentar rodar, ó. Ele vai levantar com a voadora. Viu? Só que não deu tempo de eu defender, tipo, ó. Meu dedo não foi tão rápido quanto minha mente. Ó a rasteira. Porque ele não tava esperando. Jogou a flecha. Não sei porquê. Agora eu vou dar um combo de 50% nele. Se liga nesse combo. Que é, tipo, a pior coisa do mundo. É, tipo, três botão. Mas é... Porque a Ferratore é pelão. Mano. Tá. Vamos jogar sério, velho. Mas você viu, né? Tipo, ele dá três porradas, ele pula e bate com o cajado no ar. Três porradas, pula e bate com o cajado no ar. É isso. Então eu vou fazer o quê? Eu vou jogar... Vou jogar a Ferratore nele. Até ele... Até ele ficar quieto, ó. Mas ele não vai ficar quieto. Ó. E ele sabe que toda vez que eu defender aquilo, eu posso atacar. Mas ele continua. Ó. Pelo menos ele tá aprendendo a defender agachado. Ó. Eu abaixo a flecha. Eu jogo isso nele. Eu espero. A hora que ele chegar, eu vou dar um raio-x. E daí ele morre. Pronto. Então é assim que funciona, tá ligado? Porque é meio diferente. O... Mortal Kombat, ele te dá muitas vantagens de você ficar no ataque o tempo inteiro. É... Quando você tá acostumado com... É... Street Fighter, essas coisas, é um jogo bem mais defensivo. Mortal Kombat, se você pular e dar um soco no cara, mesmo se ele já vai defendendo, você tá na vantagem, tá ligado? Tem muito golpe no ar que vai ganhar de golpe no chão. E... Tipo... Então o pessoal que é mais noob... Não mais noob. Mas eles jogam menos tempo. Eles jogam com gente online. Eles vão só atacando, 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 atacando. E daí não sabem defender. E é por isso que eu uso o Ferra Thor. Porque naquele golpe que eu tô fazendo de longe ali, se eu jogar a Ferra por baixo, ele tem que defender agachado. Se eu jogar a Ferra por cima, ele tem que defender em pé. Então... É meio que um negócio de reação, assim, ó. Ó, vai pular. Vai pular neutro. Viu? Agora eu vou jogar por cima, ele não vai defender. Ele vai soltar... Ó, eu não sei o que ele tentou fazer ali. E ele ainda não aprendeu que toda vez... Tipo, eu defendo isso. Ele não entendeu ainda. É isso que me deixa com raiva, tá ligado? Mesmo se eu estiver ganhando. Fico com raiva que, tipo... Ele tá apanhando... E ele não muda. Ele tá fazendo a mesma coisa, ó. Vai pular neutro. Viu? Eu entendo a cabeça da pessoa. Daí de vez em quando chega uma pessoa que faz um negócio que eu nunca vi na vida, tá ligado? E daí eu perco 20 partidas seguidas, mas é super divertido. Porque eu tenho... Eu tento aprender, tipo... Como é que ele pensa? O que ele tá tentando fazer? Você viu? Toda vez... Toda vez que ele bater três vezes com o cajado, ele vai dar um pulo neutro e bater mais uma vez com o cajado no ar. Daquela vez eu achei que ele não ia fazer isso. Ó. 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 E não para. Caralho, como eu odeio essas pessoas, velho. Ó. Ah, agora ele mudou, mas porque ele apertou o botão errado. Ele deu uma magia sem querer. Quebrou o meu combo que ia ser, tipo... 10%. Ó. Fiquei surpreso que ele defendeu isso. Aparentemente ele não sabe que existe um botão de... De agarrão. Porque eu fico defendendo o dia inteiro e ele não faz nada. Bom. É isso aí. No próximo episódio do gameplay do Matespia. Mais uma melhor de três. Dessa vez, provavelmente com alguém que não é um idiota. Por favor. Eu quero achar alguém que não é um idiota. Falou pra vocês. Acho que foi muito curto esse último episódio, né? Porque... Eu tenho um... Um... Deve ter sido, tipo, seis minutos, ligado? Eu me confundi aqui nos tempos. Eu achei que já tinha dado, mas... Porque geralmente eu faço um vídeo, tipo... Dez minutos pra cima, tá ligado? Mas... Eu tô contando o mesmo tempo da outra partida. E deu um rolê todo. Então isso aqui é ainda o episódio dois, eu acho. Se não for... Tá de susto. Não, vai ser, porque eu não fiz a interrupção. Vocês merecem uma partida de Mortal Kombat de verdade. Sem ser aquelas pataquadas que aconteceu. E já tá travando, já. O lag tá louco. Tá. Eu não... Eu nunca vi esse golpe na minha vida. É novo isso aqui? Será que eles atualizaram? Eu tô apanhando pra caralho, mas é porque eu tô tentando entender o que ele tá fazendo. Tipo, ele tá usando várias vezes. Ó, 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 ó. Ué, cadê meu combo, caralho? É, o lag tá meio fodidão aqui, velho. Era pra ter saído uma magia ali. É, não tá rolando muito bem, não. Acho que o Galaxy D aqui não é... Não é brasileiro. E daí a conexão fica um pouco prejudicada por causa disso, tá vendo? Ó lá, tá vendo? No meio do meu combo ainda. Isso que é o pior. Então a gente tem que fazer... Tem que jogar a Tânia Herp Derp. A Tânia Herp Derp é assim, é dois socos, uma rasteira, dois socos, bate por cima, dois socos, bate por cima. Esses dois socos eu posso cancelar num golpe que ele tem que defender agachado, ou cancelar num golpe que ele tem que defender em pé. Então eu posso ficar fazendo isso pra sempre, tá ligado? É, ele vai me jogar na armadilha. Ah não, não deu tempo. Ó, foi uma boa tentativa. Ó. É, mano, o lag tá... Tá foda mesmo, velho. Tentar fazer um combo bonito só pra esse episódio não... Só pra acabar esse episódio de um jeito bonito, tá ligado? Vai ser difícil, mas... A gente tenta. Olha. Não adianta. Porque a ideia é, tipo, eu tenho que defender, e depois eu tenho, tipo, um tempo específico pra poder atacar ele, antes dele começar o próximo golpe. E quando tem lag, não tem como fazer isso, tá ligado? Eu tenho que apertar antes, só que se eu apertar antes, eu corro o risco dele dar mais um golpe depois, então... Não adianta não. Falou. Tchau. 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 Tchau.